Oi minhas lindas e lindos, vou mostrar um pouco do meu dia pra vocês. Acabei de sair da academia, filmei umas partes, vou deixar aí. Voltei, já passou um tempinho, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer as coisas da casa, que é aspirar tapete, passar pano na casa, arrastar a geladeira e a máquina de lavar. É isso que eu separei pra fazer hoje. Eu falei lá no Instagram que agora eu tô dividindo as coisas, tá ficando em dois dias. Porque eu tava cansada de ficar fazendo tudo num dia só, me matar num dia só. Aí é fácil, gente, eu tô fazendo assim agora, amanhã eu faço outras coisas, mas hoje é isso. Tchau. 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 Já levantei os tapetes menores, antes de tirar eles eu aspirei, porque é melhor pra não subir pó. Às vezes eu abano eles no chão, mas aí sobe pó, né? Então aspirar é melhor ainda. Aqui já tá o meu balde. Como eu vou arrastar móveis hoje, eu prefiro passar pano com balde mesmo do que o mop. Tchau. 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 Cheguei aqui na cozinha. Já passei pano tudo pra lá, mostrei só uma parte pra vocês e já vou arrastar a geladeira. E já vou aproveitar que eu vou arrastar ela pra limpar em cima, porque fica bem mais fácil com ela aqui pra fora, pra eu poder alcançar. Tchau, tchau. Pronto, bem limpo. Agora eu aproveito e jogo esse spray assim na voltinha toda pra não aparecer aquelas aranhas. Quando eu comecei a usar isso aqui, elas nunca mais apareceram. Então eu sempre tô jogando quando eu limpo. Pronto, bem limpo. Pronto, bem limpo. Pronto, bem limpo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O daqui e o do banheiro. Aí eu passei pano no chão do banheiro também, gente. Mesmo que amanhã eu for jogar água nele, mesmo assim eu passo pano, né? Porque não dá pra passar aqui e aqui não, né? Aqui tá assim, só colar o tapete pro lugar. Agora eu vou guardar essa louça pra desocupar espaço, pra começar a fazer a janta, adiantar. Eu tirei filé de frango hoje, tá aqui descongelando. E eu vou fazer, eu acho, creme de milho pra acompanhar, mas já tem no canal. Tchau. 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 G otraf1 Tá pronto, já vamos jantar. Vou destampar as panelas. Eu vou procurar o vídeo onde eu fiz esse creme de milho. Esp processes com creme de milho e vou deixar pra vocês a descrição. Eles estão mergulhados aqui. Ah, eu tive a ideia de fazer esse creme de milho hoje, Porque acabou o feijão Tem que cozinhar mais Aí pra não ficar tipo filé de frango e arroz tudo seco Sem feijão Aí o creme de milho Ia ser bom hoje Pronta pra dormir Esse foi o meu dia, um resumo do meu dia Espero que vocês tenham gostado Quem gostou não esquece de curtir aqui Meu Instagram tá aqui E o link dele tá na descrição Um beijo e até o próximo vídeo